Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Elson Nortes e vou tratar hoje no canal Direito Favorável sobre a distinção entre troca e arrependimento posterior nas relações de consumo. Tudo bem? Bem, a troca do produto o fornecedor não é obrigado a realizar, certo? Caso o produto tenha sido vendido em um estabelecimento físico. Por exemplo, o consumidor se dirige até uma loja de roupas e lá compra uma blusa, certo? Prova tudo direitinho, o produto não consegue nenhum tipo de vício e nem perfeito e compra o produto. Chega em casa, verifica que aquela roupa não combinou com um sapato que ele vai utilizar no look e simplesmente decide retornar lá na loja e fazer a troca do produto. Simplesmente pelo fato dele não ter gostado ou dele não ter combinado com as outras roupas que ele iria usar. E aí, nesse caso, o fornecedor é obrigado a realizar essa troca? Bem, não é, certo? Caso o produto ou serviço não possua nenhum tipo de vício ou defeito, ele não é obrigado a fazer a instituição. Especificamente nos casos em que eles tenham sido comprados em estabelecimentos físicos. Tudo bem? O que acontece, muitas vezes, é que o fornecedor, até mesmo por questão do livre mercado, do concorrência, para querer captar aquele cliente, querer fidelizar aquele cliente, por opção dele, ele fala que aquele produto específico terá 30 dias ou 3 dias, 5 dias, e aí vai depender do fornecedor, que o consumidor pode retornar e trocar, caso se arrependa de ter comprado ou queira trocar por algum outro motivo, que não seja nenhum vício nem um defeito. Tudo bem? Acontece também, muitas vezes, de um produto estar em promoção, e aquele produto, especificamente, ele não pode ser trocado. Repito novamente, o fornecedor não é obrigatório a troca do produto. Tudo bem? Porém, nesse caso específico, se o da promoção não puder ser trocado, porém, outros demais produtos da mesma loja, do mesmo fornecedor, possuem a opção, a faculdade imposta, é atribuída pelo fornecedor da troca, e aí aqui, aquela questão que eu falei, os 3 dias, os 30 dias, etc., o produto colocado à venda na promoção, também deverá ser acobertado por esse bônus que o fornecedor concede ao consumidor. Isso, meus amigos, é um pouco contraditório entre propôs e decôns, certo? Os defensores da tese em que o produto deverá, mesmo que estando em promoção, não poder ser trocado, porém, outros da mesma loja possam vir a ser, ele também, da promoção, também deverá haver essa questão, esse bônus, igualmente com os outros produtos. Simplesmente pelo fato do princípio constitucional da igualdade, e aí está acima do CDC, o princípio constitucional, o princípio da igualdade. Porém, outros colegas, outros contra-corrente, entendem que esse produto, ele não possui, o fornecedor não tem o dever de fazer a troca, simplesmente pelo fato de ser uma faculdade do fornecedor, e dizer quais são os produtos da loja dele que possuem esse bônus dessa troca pelo arrependimento comprado em produtos, em lojas físicas, estabelecimentos físicos, certo? Porém, há troca também no caso em que os produtos ou serviços possuam algum vício, que está lá, ancareado pelo artigo 18 do CDC, em que o produto que apresentar um vício, ele possui 30 dias de garantia, para que o consumidor possa reclamar para o fornecedor e este possa fazer o conselho, dentro dos 30 dias. Caso ele não conserte, cabe ao consumidor escolher a restituição do valor, monetariamente atualizado, o abatimento proporcional ou a troca pelo mesmo produto, de mesma natureza, ou de mesmo valor, certo? Caso ele queira pegar um valor superior, pode pagar na diferença, não tem nenhum tipo de problema. Tudo bem? Já o direito de arrependimento é um instituto elencado pelo artigo 49 do CDC, certo? Que é nos casos em que o fornecedor possui uma loja virtual e oferta para o consumidor que está lá na sua casa, compra o único produto ou o serviço, adquire o serviço, pela internet. Vamos dar uma lida aqui no artigo 49 do CDC? Vejam aqui comigo na tela. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo 1. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, ou seja, os de sete dias, o prazo de reflexão são de sete dias, serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados. Voltando, portanto, o direito de arrependimento é especificamente nos casos em que o produto ou serviço são adquiridos, são comprados pelo fornecedor fora do estabelecimento comercial. Certo? Por exemplo, eu estou na minha casa, vejo uma geladeira, um fogão, sei lá, qualquer outro utensílio para a casa, vou usar a geladeira, no vídeo anterior, vou usar a geladeira, por exemplo, continuar com a geladeira. E eu compro essa geladeira no site de uma determinada loja, determinado fornecedor. Certo? E aí, essa loja envia através dos correios, faça o pagamento do produto, envia pelos correios. Certo? Devido a algum atraso dos correios, alguma coisa, chegou, sei lá, 30 dias na minha residência, após a compra. Quando a geladeira chega, eu vejo que ela não combinou, ou que não gostei, ela não conseguiu vícios, não conseguiu defeitos, eu simplesmente não gostei da geladeira. Me arrependi de ter comprado. Certo? Eu tenho até 7 dias para estar comunicando esse meu arrependimento do fornecedor, para o fornecedor, perdão. E o Elson, mas aí, esses 7 dias, eles são contados da data que eu comprei ou da data do recebimento? Como a gente analisou aqui no artigo 49, é da data do recebimento, inicia-se o prazo de 7 dias para a reflexão. Eu não tenho nenhum tipo de fundamentação para passar para o fornecedor porque eu estou querendo trocar o produto. Eu simplesmente digo que eu me arrependi e quero devolver. Certo? Bom, meus amigos, nosso vídeo fica por aqui. Agradeço a atenção de todos. até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.